Estreito, repito, tem toda uma história pra ser contada, parte do lançamento, a bola passou, sobrou o cara na cara, GOOOOOOOL! E foi gol, gol, do Kunti Caicedo, na bombonera, ai não é fácil, ai não anota a qualquera. E foi gol, gol, do Kunti Caicedo, na bombonera, ai não é fácil, ai não anota a qualquera. Kunti Caicedo, aquela pessoa que todos queremos, por sua entrega no campo de jogo, a toda bola vai morrer. Independente do baile foi sua casa por mais de sete anos, ai foram formando. E foi gol, gol, do Kunti Caicedo, na bombonera, ai não é fácil, ai não anota a qualquera. E foi gol, gol, do Kunti Caicedo, na bombonera, ai não é fácil, ai não anota a qualquera. Depois tomou rumbo ao crucero. Barcelona de Guayaquil se interessou e retornou a seu bello Ecuador. E se vestiu De os colores do ídolo Do ídolo Barcelona Foi um técnico amigo O turbo Que o digo Que por seu lado Não passa nem o vento E foi gol Gol Del Conti Caicedo Em la bombonera Aí não é fácil Aí não anota cualquiera Foi gol, gol Del Conti Caicedo Em la bombonera Aí não é fácil Aí não anota cualquiera Eu te lo dije Conti Caicedo Gol papi Gol El combo Culito El fresa En mi Caicedo Mairo Hongo Jordi Caicedo Anderson Caicedo Un saludo a la familia Caicedo Medina Allá en Guayaquil, Ecuador Tuti Este es un homenaje De parte de CJ P.K. El mismo de la salsa urbana Andresito Dj TES Elde E E Theater Chamegilo Bus Est Legenda Adriana Zanotto